Olá a todos, Sérgio Franceschini no Herbalho da Casa da Terra mostrando para vocês uma plantinha muito utilizada, a famosa hortelã. Essa daqui que a gente está mostrando é a menta crispa. Aqui no Brasil nós temos vários tipos de hortelã crescendo. A hortelã é de origem europeia, se adaptou aqui ao nosso clima. Família Lamináceo, lá alcança 60 centímetros de altura. Curiosidade dela, mais interessante, é a característica do caule. A gente consegue reparar a formaçãozinha do caule. As folhas, sempre nascendo aos pares, sempre em parzinhos, que a gente consegue ver bem. Os broquinhos aqui em formação axilares. Folha bem pelífera mesmo, com bastante pelinhos. Nervuras bem marcadas na parte superior. E na parte inferior também. Muito aromática, né? Brotação superior. Uma planta muito utilizada, uma planta digestiva, uma planta que ajuda muito no tratamento de cólicas. Também tem uma ação calmante associada a esse processo de digestão, melhora a digestão. Consequentemente, também vai dar uma ação de acalmar. Uma planta que pode ser muito utilizada também para ajudar no mau hálito. Ela melhora o digestivo. Vai ajudar a melhorar o mau hálito. E também um ótimo vermífugo. Principalmente para as amebas e para as giardias. Muito bonito. Essa é a hortelã. Valeu, obrigado e até a próxima.